Não, tio, parece um cachorro no cio. Ah, tio, eu quero ter uma namorada. Assim você vai acabar espantando ela. É, assim eu vou assustá-la. Agora tá na hora de dormir. Quer ir à quadra amanhã? Quero, quero, quero. Tá bom, então a gente vai ver o ciclone. Sim. Depois você vai comigo à igreja, como nos velhos tempos. Sim, sim, à missa. Isso. Dá aqui um beijinho de boa noite. Nessa noite eu inventei uma história pro meu tio. Eu disse que gostava de uma menina. Pronto. Eu fico todo o tempo com a minha avó e quando ele vem, quero falar sobre coisas de homem. Tchau, Valentim. Dorme bem. Tchau, tio. É normal, não é? Tchau. Não é que eu seja mentiroso. Nos demos mal. No dia seguinte a partida foi suspensa por causa da chuva. Fui à padaria e encontrei Rufo. Onde vai? Vou ver a minha namorada. Ele estava num daqueles dias com um mau humor horrível. Não, às vezes não. Às vezes não ficamos contentes quando vamos ver a namorada. Então termina com ela. Você acha que é tudo tão fácil, garoto? Você não tem a menor ideia do que está dizendo. Se você gosta de sofrer, então fica com ela. Eu estou com o coração totalmente partido. Está sangrando. Toma um pouco de gin. Tomar um pouco de gin? Você nem sabe o que é gin. Você não sabe de nada. Eu estou me ensopando aqui por sua causa. Você está me cansando. Olha, eu perdi o ônibus. Não! Eu não aguento mais. Você fica falando sem parar, aí eu perco o meu ônibus. Por que você está tão zangado? Ai, que droga. Faz de conta que o vovô chega lá no céu e quando chegar, estão todos esperando ele. Fazem uma festa e se abraçam. Sabem que lá não vão ter nenhum problema. É claro. Eles não vão poder morrer de novo. Não. E que a vovó, a qualquer momento, vai para lá e vão poder ficar juntos de novo. É o que eu acho, tio. Sabe o que eu penso? Quando o vovô chegou, será que ele não pensou? Eu fui um grande idiota. Chorei tanto porque não queria morrer e agora acho tudo bonito aqui. Por que foi que eu não morri antes? Meu Deus. Calma, calma. Sua voz está bem. E se for como eu estou dizendo? Sei lá, as coisas são boas e aqui não são. Com todos os problemas que ele tinha, sabe? Os aborrecimentos que ele tinha com o trabalho e com a Silvinha. Será que não teria sido melhor para ele morrer muito antes? Acontece, Valentim, que a gente não morre quando tem que morrer, entende? O que você vai fazer? Porque se alguém se mata, não vai para o céu. Você sabe disso. Sim, eu não estou dizendo que tem que se suicidar, tio.